Mais proventos do Banco do Brasil. Pois é, você mal se acostumou aí com a expectativa do crédito na sua conta no final de agosto e o Banco do Brasil vem com mais proventos para você que é acionista da instituição financeira. Então nós vamos dar uma olhada no aviso que saiu na página de RI do Banco do Brasil. Aproveitando, se você não tem inscrição no canal e você gosta desse conteúdo, inscreve-se, marque o sininho de notificações e deixa também a sua curtida que é para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Vamos dar uma olhada agora no que saiu na informação dessa última sexta-feira. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Primeira coisa, você pode entrar aqui na página ri.bb.com.br, que é o RI do Banco do Brasil. Aí você vem aqui embaixo, você já vai encontrar notícias do RI. E para você que quer se manter informado sobre os acontecimentos, as notícias da empresa na qual você está investindo, você vai aqui em serviços, certo? Você vai aqui em serviços para o investidor. Observe aqui que não é o investidor dentro do Banco do Brasil, mas o investidor no Banco do Brasil. E aqui tem o cadastre-se no mailing. E aí você vai fazer aqui o seu cadastro e vai receber sempre que houver uma informação nova do Banco do Brasil. Então vamos dar uma olhada na informação em si, né? Eu já acessei lá, vamos dar uma olhada no fato relevante. Qual é o fato relevante, né? Fato relevante é o pagamento de juros sobre capital próprio do terceiro trimestre de 2022. Você vai dizer, poxa, mas não acabou o terceiro trimestre, já está pagando. Sim, o Banco do Brasil está antecipando e a gente vai ver daqui a pouquinho que é mais ou menos assim que ele funciona. Isso aqui não é nem uma novidade, certo? Vamos dar uma olhada aqui, olha. Então, no dia 16 de agosto foi aprovada a distribuição de juros sobre capital próprio. E aí, o que acontece? Olha, vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Cada ação do bebê vai ter direito a 0,2737 e alguns quebrados aqui, né? Centavos por ação, tá? Os juros sobre capital próprio serão pagos no dia 30 de setembro e terão como base a posição acionária de 12 de setembro. Então, a partir de 13 de setembro, se houver transferência de ação, essas ações não carregam mais os dividendos que serão pagos no dia 30 de setembro. E eu fiz aqui uma planilha para você mostrando nos últimos anos, né? Desde 2018, 2018 aqui, 2019, 2020, 2021 e agora 2022, o reloginho que é aqui o Banco do Brasil. Pode dizer que isso vai se repetir para sempre? Não. Mas, por enquanto, tem sido assim. Essa é a política de dividendos que o Banco do Brasil tem adotado. Então, em janeiro, aqui, 2022, você teve dois meses aqui, foi maio e junho, que em 2020, você teve dois meses aqui, maio e junho, que não houve pagamento de dividendos. Isso aqui, por quê? De proventos, né? Porque o Banco do Brasil tinha sido, na realidade, todas as instituições financeiras foram, sofreram a restrição do Conselho Monetário Nacional de distribuir dividendos por conta da crise, o risco de distribuir dividendos e faltar dinheiro nas instituições, enfim. Mas, no geral, o Banco do Brasil paga, né? A exceção desse ano, que ele não pagou em janeiro, mas em fevereiro, né? Mas ele pagou um dividendo mais gordo em março, né? Logo no iniciozinho de março, você tem as expectativas de recebimento. Tem março, maio, junho, agosto, setembro, que é essa agora, novembro e dezembro. Então, a expectativa é que ainda em novembro e dezembro, você ainda receba mais alguma coisa, você que é acionista do Banco do Brasil. Aproveitando aqui a oportunidade, eu pergunto a você o seguinte, se você é acionista do Banco do Brasil, ou se você pretende ser, deixa aí nos comentários, porque eu vou porque o YouTube gosta dessa interação e ele leva esse vídeo para mais pessoas. Então, eu digo assim, sou acionista, não sou acionista, pretendo ser, ou então, deixe seu bom dia, boa tarde, boa noite, se você não quiser fazer um comentário sobre as ações, para ajudar o canal a ter mais visualizações, tá bom? Então, voltando para cá, o que que acontece? Acontece o seguinte, olha, eu coloquei aqui já essa nova distribuição, certo? Então, eu coloquei já aqui essa nova distribuição, aqui, 27,37, que vai ser feito agora em setembro, e nesse ano, eu vou dar uma subidinha aqui para você ver, e no ano passado, olha, o total pago líquido foi de R$3,43, e nós estamos aqui com R$2,66 para esse ano de 2020, certo? R$2,66 líquidos aqui, já descontados os impostos, que eu vou explicar agora que imposto é esse, certo? Esse imposto é o seguinte, deixa eu apagar, quando você recebe dividendos, não há cobrança de imposto, então, o valor líquido é o mesmo valor que a instituição financeira paga. Quando você recebe juros sobre capital próprio, que é o JCP, esse valor aqui recolhe 15% de imposto de renda. Volto a dizer isso aqui, você não precisa se preocupar, porque não é você quem vai fazer esse recolhimento, isso é recolhido automaticamente na fonte. Então, esse valor líquido de proventos, ele vai ser de R$0,23, um pouco mais. Agora, você vai dizer, poxa, Beto, mas por que tem tanto número aqui? Porque se você tiver muitas ações, tem gente que tem muitas ações, você já começa, por exemplo, uma pessoa que tem mil ações aqui, ela vai receber R$232, né? Então, já é um valor, já é um valor mais, esse 2 aqui começa a contar, né? Se forem só 100 ações, ela vai receber R$23, então esse 2 aqui não chega a ser muito significativo. Enfim, vamos dar uma olhada agora, o seguinte, nesse ano, o que o Banco do Brasil já pagou? Eu tinha feito lá uma conta, mas eu volto a dizer, essa conta que eu fiz, ela leva em consideração os dividendos, aliás, leva em consideração os valores líquidos. E aqui, eu estou com os valores brutos pagos, certo? E aí, eu coloquei essa previsão agora de setembro, totalizando R$2,19, mais ou menos. E aí, o Banco do Brasil fez uma previsão que esse ano ele vai dar um lucro de R$27 a R$30 bilhões. Então, o lucro do Banco do Brasil, na projeção mínima, essa projeção é do Banco do Brasil, não tem nada a ver com isso, tá certo? Estou só trazendo aqui para você ver. Uma projeção mínima e uma projeção máxima de R$27 e no máximo de R$30 milhões. Como o payout, o que é o payout? O payout é o percentual do lucro que ele passa para os acionistas. Então, o percentual do lucro que ele passa para os acionistas é de 40%. Então, isso aqui é a política de dividendos da empresa, está pagando 40% do lucro. Então, se você tiver R$27 bilhões de lucro, o lucro por ação do Banco do Brasil, que eu pego esse lucro aqui e divido pelo número de ações, vai ser equivalente a R$9,42, certo? Muito bem, e aí, se eu boto 40%, esses 40% aqui, eu tenho que, nesse caso de R$27 bilhões, o lucro por ação vai ser, o dividendo por ação vai ser de R$3,77. Então, se já foram pagos R$2,19, faltaria aqui R$1,58 por ação. Esse R$1,58, ele não necessariamente, ele precisa ser pago esse ano, tá? Por quê? Porque em fevereiro do ano que vem, é feito o levantamento do balanço de 2022, e aí sim é pago o valor relativo a 2022, deduzido tudo que já foi pago esse ano. Então, é provável que o Banco do Brasil, seguindo essa regra que a gente viu, ainda pague mais dividendos em novembro e em dezembro, então, em outubro você não espera dividendos, mas você, mas aí, essa diferença do que ele pagar agora, esse ano, vai ser levada para o ano que vem, né? Então, isso aqui, provavelmente, ele vai dar mais uma pontinha disso daqui, e deve levar no cenário mais conservador, de R$27 bilhões, ele deve levar aproximadamente R$1,00 para o ano que vem. No cenário mais otimista, que seria dos R$30 bilhões, certo? Então, aqui, o lucro por ação seria de R$10,00 por ação, se eu botar R$10,47, se eu botar 40%, dá R$4,19 por ação. Isso aí, descontando isso aqui, que R$2,19, né, que ele já teria pago, ficaria R$2,00 para serem pagos em novembro, em dezembro, em novembro, dezembro e em fevereiro do ano que vem, em fevereiro ou março do ano que vem. A gente pode dar só uma olhada aqui, porque alguém pode ter achado estranho, ter dito assim, olha, mas por que que aqui está como se tivesse pago R$2,66, e nos pagamentos referentes a esse ano, você escreveu aqui que estava, olha, R$2,19, certo? R$2,19. Por que essa diferença? Porque, como eu falei, né, como eu acabei de explicar, ele não vai pagar todo o dividendo esse ano, ele vai deixar dividendo os proventos, ele vai pagar todos os proventos esse ano, ele deixa um pouco dos proventos desse ano, que na realidade ele só era para pagar, ele só era requerido a pagar. No ano que vem, ele vai deixar parte desses proventos para pagar no ano que vem, pagando durante o ano. Então, aqui a gente não tem, vou voltar para cá para mostrar para você, a gente não tem a remuneração relativa a março. Parte da remuneração relativa a março, porque essa remuneração relativa a março, ela dizia respeito ao ano de 2021 e não ao ano de 2022, certo? Então, aqui, a expectativa é essa, para esses dois meses, a gente olha aqui pelo montante, se a gente olhar aqui pelo montante de pagamento, em torno a de, o pagamento de dezembro, ele custa, costuma ser aí na faixa de uns 15, 20 centavos, né? 15, vamos lá, entre 11 e 17 centavos, pode ser que seja uns 20 centavos aqui, porque esse ano vai ser melhor. E o pagamento de novembro, olha só, 41, 38, aqui foi 20, porque foi o ano de restrição, aqui voltou a 39, então aqui deve ter mais uns 40 centavos. Vamos imaginar 40, 50 centavos, e vamos imaginar que você vai receber essa diferença, sobrando aqui, mas nesse caso aqui, talvez um pouco menos de um real, né? Então, no caso aqui dos 27 bilhões, receber um pouco menos de um real, e no caso dos 30 bilhões, você receber um pouco mais de um real, fica para o ano que vem, lembrando que tudo que você está recebendo esse ano, é adiantado. E aí, eu vou falar aqui para você o seguinte, essa planilha, como as outras informações aqui, eu estou deixando num curso, que é o curso ISR, Investir com Segurança e Rentabilidade, que é um curso que você faz, é uma forma de você participar do canal, porque ele faz, ele entrega um conteúdo de uma forma regular para você, você não tem acesso a todo o conteúdo, mas você tem acesso ao conteúdo de uma forma regular. E lá dentro, você vai ter um curso de renda fixa, de ações, de fundos imobiliários, tudo isso sendo entregue de forma modular, certo? Então, você não vai ter um desembolso de um valor maior no começo, você vai simplesmente participar do canal, e lá nós vamos fazer algumas lives exclusivas para trocar ideias sobre investimentos com os participantes do curso, certo? Nós vamos fazer isso com a certa periodicidade e eu conto com a sua presença para contribuir com o canal, então, dá uma visitada lá para você ver, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, para você ver o conteúdo, como é que vai funcionar, tá bom? Bom, então, é isso, lembrando, se você não tem inscrição no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações, curta, e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, tá bom? E o canal cresça. Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!